Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da criminalidade, da segurança pública, de como que está o trabalho aqui na nossa região, na região do Bolsão, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Coronel Gil Alexandre, ele que é o comandante, o responsável pelo CPA2, o Comando de Área 2 aqui da região, que é responsável pela região do Bolsão, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Militar. Coronel Gil, eu quero agradecer a sua presença por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Sempre é uma grande satisfação vir aqui e explanar um pouco sobre segurança pública. Bom, comandante, primeiro eu gostaria que o senhor falasse, Coronel, a respeito do trabalho do CPA2. O que é o CPA2 e qual que é a função do CPA2? Sim, nós somos Comando de Polícia Militar de Área 2, não somos apenas responsáveis pela região do Bolsão, somos também responsáveis pela região norte todinha do estado. São 23 municípios e 4 distritos em que temos unidades policiais, unidades da Polícia Militar. Nesse Rio Negro, estende até Sonora, de Sonora vem até Aparecida do Taboado, passando por todas essas cidades, de Aparecida do Taboado nós chegamos até a Naurilândia, passando por Três Lagoas, Paradaí, Bagua Clara. Então, são inúmeras as cidades. O que nós fazemos enquanto Comandante de Área 2? Nós buscamos estruturar essas unidades que são vinculadas a nós, seja com equipamentos, armamentos, todo material que facilita o serviço da Polícia Militar, dos policiais militares, no bom atendimento à população. E qual é a análise que o senhor faz aí da segurança pública nessa região, do qual o CPA2 é responsável, que é uma região extensa, né? Principalmente com relação à questão de equipamentos, efetivo, como que está essa situação? Nesse período que se passou, nós obtivemos diversas viaturas, diversos equipamentos que estão prestes a receber novo armamento, já aposentando esse nosso que utilizamos atualmente. Equipamentos foram inúmeros, desde equipamentos de tecnologia, tivemos colete balísticos novos, renovados, algemas renovadas, enfim, materiais todos novos aí que foram proporcionados pelo governo do Estado. Eles sempre vêm buscando o melhoramento dos nossos serviços. E nós estamos prestes, né? Já se passou a segunda fase, estamos aí incluindo, fazendo a inclusão de 500 novos policiais militares. E, dentro disso, nós queremos novamente polarizar esse curso, trazendo aqui para Três Lagoas um polo de formação. Então, provavelmente, daqui uns dias, nós ainda temos duas fases ainda do concurso pela frente, daqui uns dias nós teremos novos policiais para atender toda a região da Área 2. Esse total de policiais é o suficiente hoje para atender toda essa demanda da região ou ainda vai ser necessário mais policiais? É sempre o governo do Estado, sempre vem fazendo novos concursos, até porque muitos se aposentam, muitos se afastam, às vezes passam até em outros concursos. Então, essa renovação tem sendo constante. Nós tivemos agora, no ano passado, nós tivemos formação, tivemos até aqui mesmo na cidade de Três Lagoas. Nós entregamos 60 novos policiais formados aqui no polo de Três Lagoas. Então, agora daqui uns dias nós teremos aí já uma certa quantidade novamente de reposição. E viaturas? Como que está? Viaturas, nós recebemos tanto viaturas caracterizadas, como viaturas também descaracterizadas, que é para o serviço de inteligência. Então, foi completo essa entrega de veículos novos. Hoje nós temos viaturas para atender não só a área urbana, como a área rural. Nós tivemos viaturas também direcionadas à patrulha rural, direcionadas ao campo. Então, realmente é um programa que foi criado no governo passado, e que persiste nesse governo, que vem dando certo. Hoje, o homem lá do campo, ele é assistido pela polícia militar. Hoje a gente pode dizer, então, que a polícia militar está bem estruturada aqui em Mato Grosso Sul, pelo menos nessa região? Sim, é uma das polícias mais bem estruturadas, eu digo, do Brasil todo. A estrutura hoje que a polícia militar vem havendo, vem conquistando, realmente é por conta do serviço dos seus integrantes. E quais são os principais tipos de crimes registrados nessa região de Três Lagoas, enfim, na região do Bolsão, nessa região que o CPA2 é responsável? Então, infelizmente, infelizmente, o acionamento do 190, não só na cidade de Três Lagoas, como eu disse, na região norte, na região do Bolsão, e aí eu posso falar que a área na qual a gente é responsável, hoje o recorde de ligações no 190, infelizmente, é a violência doméstica. Essa bate o recorde de todas as outras. Em segundo, ficam os acidentes de trânsito. Aí vem os outros crimes, mas violência doméstica realmente é uma preocupação e nisso nós criamos, a polícia militar criou aquele programa, que é o Promulce. Nós fazemos, assistimos ali, acompanhamos a mulher que sofreu, de certa forma, qualquer tipo de violência. É interessante esse programa porque ela é vinculada à assistência social, ao judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Civil e à Polícia Militar, que faz também essas visitas, esse acompanhamento. É uma preocupação que nós temos devido à grande quantidade de ocorrências que nós temos por dia. Pois é, e é um crime que é complicado até da polícia prevenir, né? Porque é um crime que acontece dentro de casa, diferente do tráfico de drogas, do roubo, que a polícia vai, prende o ladrão, tem todo um trabalho de investigação para isso. Violência doméstica é muito mais difícil, né? De prevenir esse tipo de crime. É difícil de prevenir esse tipo de crime e nós sabemos, e todos sabem, que muitos também não chegam ao nosso conhecimento. Não chega ao nosso conhecimento, fica realmente dentro do lar. Mas a partir do instante que chega, nós trabalhamos. E aí o conjunto, ele é um programa que dá certo porque é um conjunto de órgãos ali preocupados realmente com o bem-estar feminino. Pois é, algo mais precisa ser feito além disso, né? Além dessa questão, porque é uma coisa que acontece dentro da casa. Aqui eu falei, é um tipo de crime diferente do crime de tráfico de drogas, enfim, em relação a furtos e em relação a essa questão de furtos, né? Pelo menos aqui em Três Lagos, a gente tem falado muito desses furtos que têm acontecido, principalmente na área central. A gente tem visto que a polícia volta e meia, prende um, prende outro, mas é complicado porque quando prende, logo esse indivíduo está solto novamente, cometendo crimes. Como que o senhor analisa essa questão desses furtos que têm acontecido? O que nós verificamos aqui, principalmente na cidade de Três Lagos, é que o furto, ele chama atenção por ser na área central. Então isso realmente, a divulgação dessa prática criminosa, ela fica, ela aparece muito mais, né? Mas nós estamos conseguindo baixar essa quantidade de furtos. Parece que são períodos, são períodos que aumentam esse tipo dessa prática. Nós verificamos que no final do ano, por ter um maior número de pessoas, turistas e pessoas que, é daquela população provisória, né? Que fica aqui dentro das cidades, principalmente no mês de dezembro e janeiro, aumenta. E o que acontece? Nos outros meses a gente consegue mitigar, nós conseguimos reduzir essa prática delituosa. Esse é o fato, muitas pessoas colocam, a polícia prende e a justiça solta. Vocês têm enfrentado muito isso? Tem sido comum a polícia prender hoje, prende amanhã o mesmo indivíduo que praticou o mesmo crime? Como tem sido isso? Então, hoje nós verificamos que o próprio judiciário, ele tem outras medidas, né? Até para que não fique lotados os presídios, nós temos aí uma medida de tornozeleira, né? Mas realmente, mesmo às vezes com o uso da tornozeleira, nós deparamos com algum, um ou outro dividido que está ali com equipamentos, praticando novamente o furto. Mas tudo isso aí foi, estudos, né? Sendo feitos para que também não ocorra ali um inchaço dentro de presídios, de cadeia pública, mas realmente é um problema que para algumas pessoas ela se torna quanto mais, ela volta a praticar o mesmo delito. São esses furtos aí que aborrecem, e muito, não só a polícia militar, mas como a população. É, os comerciantes tendo prejuízo, é por isso que a gente tem visto um monte de gente com essas pulseirinhas no pé, né? É, tá cheio aí. É, o Wi-Fi. É, o Wi-Fi. Não, e tem gente que adora exibir essas pulseirinhas, viu? Faz questão, acha que estão, enfim. O senhor falando aí da questão de presídios, nessa semana nós tivemos aí, inclusive, uma rebelião no presídio de Cacilândia, né? Qual é a situação dos presídios? Vocês também, porque a polícia militar está presente fazendo segurança do lado externo. É um problema para a polícia militar essa questão dos presídios? Como que está o trabalho de vocês nos presídios? Em muitos presídios, e cito o exemplo aqui de Três Lagoas, agora a responsabilidade é total dos integrantes da AGPEN, da Agência Penitenciária. Então eles hoje fazem na totalidade... Os policiais não ficam mais nas guaritas? Não, aqui em Três Lagoas. Então hoje eles fazem a muralha, eles fazem as escoltas, tanto para o judiciário, escoltas também para o posto de saúde, para hospitais, hoje a gente não temos mais essa responsabilidade. E houve realmente uma mudança na legislação, colocando eles sob essa responsabilidade. Em Cacilândia, o que ocorre? Ainda não houve essa transição, ainda não ocorreu. Por quê? Nós estamos gradativamente fazendo essa entrega das muralhas para os agentes da AGPEN. Tanto que nessa situação que ocorreu lá em Cacilândia, quem fez a entrada foi o... Como que chama? COPE. COPE, que são grupos dos agentes penitenciários que fizeram a entrada e fizeram a tomada do presídio, acalmando lá os internos. Então gradativamente nós estamos repassando essa responsabilidade, que é realmente deles, eu penso que é uma responsabilidade deles. E com isso a polícia militar e a população saem ganhando. Nós tínhamos aqui em torno de 18 policiais militares por dia, fazendo, cuidando dos internos. O que nós conseguimos? Com esses 18 policiais militares que nós retiramos de lá, nós conseguimos colocar na rua. Isso aí também já é uma forma de mitigar aquele crime, que você tanto falou ali, que são os furtos, os roubos. Então são mais policiais na atividade realmente que é da polícia militar, que é ostensivo preventivo. Então provavelmente daqui uns dias, com certeza, chegaremos lá, em que todos os policiais militares provavelmente serão retirados dos presídios, dando espaço para os agentes da AGPEN, e nós colocando eles nas ruas, protegendo a sociedade. Três Lagoas por ser divisa com o estado de São Paulo, com outros estados, essa região da Costa Leste, Paranaíba, enfim, Costa Rica, parecida faz divisa com outras cidades e outros estados. Isso aumenta a preocupação para vocês em relação à questão da droga, tráfico? É um problema para vocês? Como que está em relação à questão do tráfico de drogas? Sim, dentro das cidades que fazem parte do CPA2, um dos municípios que tem uma certa expressividade em impressão de drogas é a região de Bataguaçu. Não quer dizer que aqui não passe, não circule drogas, não é isso. Nós notamos ali que é uma grande expressividade, porque pelo distanciamento da fronteira ali é mais próximo, Bataguaçu é mais próximo da fronteira. Então verificamos que eles utilizam das vias terrestres na tentativa de atravessar para outros estados e iniciam por lá, pela região sul do estado, vindo até aqui para a nossa costa leste. Então nós notamos ali uma expressividade, mas também não deixa de passar por aqui, a gente tem feito grandes apreensões também aqui na cidade de Três Lagos. Tá certo, comandante, a gente quer agradecer pela tua presença, né? É sempre bom falar com quem entende de segurança pública, a gente fica torcendo para que esses índices de criminalidade possam reduzir cada vez mais e que a polícia realmente possa fazer o seu papel e estar mais presentes nas ruas da cidade. Muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço o grupo RCN de termos essa oportunidade realmente de repassar essas informações, deixar a população com que tenha mais conhecimento nos nossos serviços. Isso é de grande valia, de grande importância para nós, da Polícia Militar. E pode ter certeza, naquele velho e novo jargão que nós falamos, nos 24 horas que nós estamos de serviço, a PMRMS, ela não para. Maravilha, obrigada, viu, Coronel?